Santa ignorância, quanto fanatismo Eu quero distanciar deste indivíduo Santa paciência, gente sem noção Despreza a ciência em nome da religião Santa ignorância, contra o darwinismo Sacra arrogância, deste indivíduo Não tem consciência, nem educação Longe da ciência e da própria evolução Venderia minha alma pro diabo da tasmanha Sem cerimônia, sem cerimônia Se este animal marsupial Destruísse o analfabetismo científico e funcional Venderia minha alma pro diabo da tasmanha Sem cerimônia, sem cerimônia Se este animal marsupial Destruísse o analfabetismo científico e funcional Santa ignorância, quanto fanatismo Eu quero distanciar deste indivíduo Santa paciência, gente sem noção Despreza a ciência em nome da religião Santa ignorância, contra o darwinismo Sacra arrogância, deste indivíduo Não tem consciência, nem educação Longe da ciência e da própria evolução Venderia minha alma pro diabo da tasmanha Sem cerimônia, sem cerimônia Se este animal marsupial Destruísse o analfabetismo científico e funcional Destruísse o analfabetismo científico e funcional Venderia minha alma pro diabo da tasmanha Sem cerimônia, sem cerimônia Se este animal marsupial Destruísse o analfabetismo científico e funcional